F, U F, 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 F F Isso B e o A Família do B Bá Então o que diz aqui? Fubá Fubá, muito bem Aqui, F, U, A Fá C e o A K O que diz aqui? Faca Aqui, F, U, A Fá D e o A Bi D D de dado D e o A Família do D Dá Dá Então o que diz aqui? Fá E aqui é o D e o A D e o A dá Isso, dá Então o que diz aqui? Fada Fada Muito bem Aqui, F, U, O Fó C e o A Faca Não, F, O O Quer dizer F, O F, 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 F Fó Não, meu amor F, O F, F, F Fó Fó C e o A K O que diz aqui? Fó 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 Muito bem Agora aqui O que diz aqui? F, O F, O É, de novo F, O, I O, meu amor O que? F, O F, O F, 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 Fó Fó T de tatu Lembra do T? T e o O? Sim O que é T e o O O que é T e o O? Eu tinha aprendido a sua letra Tu não aprendeu essa letra ainda Deixa pra lá Aqui C e o A K F, E F, E F, E F, Fé Fé F, Fó Duas vezes, Fó F, Fó F, Fó F, Fó F, Fó F, Fó Muito bem